Oi, minhas lindas! Tudo bem com vocês? Espero muito que vocês estejam bem. No vídeo de hoje, gente, eu vim trazer pra vocês uma receita caseira que vai ajudar no fortalecimento, no crescimento, a deixar as receitas mais fortes, mais saudáveis, tá bom? Estamos na Semana das Unhas, então comenta aí o hashtag Semana das Unhas. Deixa aqui embaixo o feedback de vocês, se vocês estão gostando dessa semana, tá bom? Eu sei que vocês amam vídeo de unha, então eu resolvi fazer essa semana inteira só com vídeos de unha. Não esquece de deixar muito like aí pra mim, se inscrever no canal se é novo ou nova por aqui, me seguir lá no Instagram, que é arroba morena costa blog, tô sempre postando novidades por lá e ativa o sininho de notificações aqui do YouTube pra não perder nenhum vídeo meu. Lembrando que tá saindo vídeo todos os dias aqui, nessa semana, vídeo de unhas ou de meio-dia. Então, vem correndo aqui ao meio-dia que vai ter vídeo novinho de unha pra vocês, tá bom? E vamos pro vídeo. Então, meus amores, vamos que vamos pra mais uma receita caseira. Eu vou utilizar hidratante, creme de pele, pode utilizar qualquer um que você tenha em casa, não precisa ser esse que eu tô mostrando. Azeite de oliva, é importante ser azeite de oliva, óleo de coco ou óleo de rícino, tá? Óleo de cozinha não serve. Uma colherzinha pequena também. E meia colherzinha de pasta de dente. E é só vocês misturarem tudo até essa mistura ficar homogênea, tá? Até vocês verem que os ingredientes se incorporaram. E depois, gente, eu vou aplicar essa misturinha nas minhas unhas de 10 a 15 minutos, tá bom? E vocês podem também aplicar com uma escova de dente velha. Nesse caso aí, eu tô aplicando com um disco de algodão, tá? Mas se vocês quiserem, também podem mergulhar a unha aí dentro, os dedos aí dentro. Fica a seu critério mesmo, tá? Isso não vai interferir em nada. E depois que eu misturei tudo, eu peguei o disco de algodão e massageei nas minhas unhas, gente. Eu fiz esse processo uns 15 minutos, tá? E depois pode lavar as mãos normalmente. Não precisa deixar nas unhas e nada. E se quiser fazer, tipo, umas duas vezes ao dia, também pode. Lembrando que quanto mais vocês fizerem, maior será o resultado. Mais rápido as unhas irão crescer, tá bom? Em uma semana vocês já veem um resultado incrível, gente. Já cresce bastante com uma semana. Testem e me contem. E esse é o resultado final do vídeo. Espero que tenham gostado. Um beijão. E até a próxima. Tchau! Tchau!